Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Quantas vezes a nossa visão parece que está tampada, fechada. A gente simplesmente só consegue ver as investidas do inimigo. Só consegue ver as humilhações, as afrontas, o que deu errado, os nãos. Quantas vezes é somente isso que nós conseguimos enxergar? Mas o Senhor é aquele que nos dá visão nova. E eu já quero começar profetizando sobre você uma visão nova aqui. Já quero começar profetizando sobre você uma visão nova na presença do Senhor. Talvez você estava aí analisando a tua situação e você só conseguiu enxergar as percas. As perdas, as lutas, as dores, as lágrimas, as derrotas. E Deus está dizendo que tem muito mais por trás disso. Tem vitória, tem livramento, tem providência, tem cuidado de Deus, tem milagre. Sim, às vezes a dor quer sufocar isso em nós. Quer roubar esta visão, mas Deus vem e nos abre os olhos novamente. A Bíblia nos diz que um certo dia um moço de Eliseu olhou para os montes e viu o exército do inimigo lá e se atemorizou. E ele disse, Senhor, olha os cavaleiros, os carros dos inimigos. E um profeta olhou para ele e disse, mais é o que está conosco do que o que está com ele. Maior é o que está em nós do que o que está neles. E naquele momento ele orou e disse assim, Deus, abre os olhos do meu moço para que ele contemple o que aqui verdadeiramente está. E naquela hora os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram. E ele contemplou que maior era o exército do Senhor em cima daqueles montes, guardando e protegendo. Tanto ele quanto o profeta. Olha só, eu quero profetizar sobre você nesta hora. Os olhos se abrirão e você contemplará que o Senhor é contigo. Maior são os livramentos, as vitórias, os milagres do que as derrotas, os fracassos e as tristezas que você tem passado nos últimos dias. E muito mais é o que está por vida a parte de Deus para a tua vida. Se você crê nessa palavra, recebe aí em nome de Jesus e confirma nos comentários com o teu. Amém.